Gabriel tocando para Bruno Henrique Arrascaíta aberto na esquerda Pedro infiltrado Arrascaíta trouxe bem pelo meio Aí o Arrascaíta linda Bola para Gabriel Bateu! Biana SJRM Made in São João de Meriti Terra da putaria, né? Pois dizeram que esse ano Nós não ia chegar lá A saída do JJ Tudo ia se acabar A porra tem que respeitar A seleção que nós tem É sucar a bola no pé Perde ela, faz ninguém Cavadinha, bicicleta E também tem gol de litra É o Everton Ribeiro Bruno Henrique Arrascaíta Muita raça e paixão Que é o ponte do Mengão Sem frio, hoje tem gol do Gabigol E hoje tem gol do Pedro Gabigol levanta o braço E balança a cabeça Pedro bate continência Pra nação vermelho e preta E aí, Thiago Galhardo O que tu me diz agora? Nosso xirinhete De tru de fuzis É de derrota Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer O Vasco bota fogo, faz jogar a série B Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Gabriel tocando para Bruno Henrique Arrasca aí, tu aberto na esquerda, vendo o infiltrado É o DJ Luanzinho, o trem mais chato do mundo que eu vi Tem que entender o meu piano, SJM Pois dizeram que esse ano, nós não ia chegar lá A saída do JJ, tudo ia se acabar A porra tem que respeitar, a seleção que nós tem É suca a bola no pé, perde ela, faz ninguém Cavadinha, bicicleta e também tem gol de litra É o Everton Ribeiro, pro Henrique o Arrascaíta Muita raça e paixão que é o ponte do Mengão Sem frio, hoje tem gol do Gabigol E hoje tem gol do Pedro Gabigol levanta o braço e balança a cabeça Pedro bate continência pra nação vermelho e preta E aí, Thiago Galhardo, o que tu me diz agora? Nosso xerim é de título de vocês, é de derrota Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer O Vasco, o Botafogo, vai jogar a série B Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Biana SJM, Made in São João de Merite Terra da putaria, né?